O samba é meu dom Aprendi a bater samba ao compasso do meu coração De quadra, de enredo, de roda na palma da mão De breque, de parte do alto e o samba, a canção O samba é meu dom Aprendi a dançar samba, vendo o samba de pé no chão No império serrano, a escola da minha paixão No terreiro, na rua, no bar, gafieira e salão O samba é meu dom Aprendi a cantar samba com quem dele fez profissão Mário Reis, Vassorinha, Taú, Fisma é o Jamelão Com Roberto, Silva, Senhor Tom Gaciro e João, Gilberto O samba é meu dom Aprendi muito samba com quem sempre fez samba bom Sila, Zinco, Aniseto, Anescar, Caxinê, Jaguarão Zé com fome, Herifeldo, Marçal, Miravô, Henricão O samba é meu dom É no samba que eu vivo do samba Eu banho o meu pão E é no samba que eu quero morrer de baquetas na mão Pois quem é do samba, meu nome não esquece mais não O samba é meu dom Aprendi bater samba ao compasso do meu coração De quadra, de enredo, de roda na palma da mão De breque, de parte do alto E o samba, a canção O samba é meu dom Aprendi dançar samba, vendo o samba de pé no chão No império serrano, a escola da minha paixão No terreiro, na rua, no bar Cafieiro e salão O samba é meu dom Aprendi cantar samba com quem dele fez profissão Mário Reis, pastorinha da UF, Ismael Jamelão Com Roberto Silva, sincão Com Gacir e João, Gilberto O samba é meu dom Aprendi muito samba Porque sempre fez samba bom Sila 5, aniseta, aniseta, nescarca, chinesa, aguarão Zé com pôr, meripelto, maçã, o mirapô Enricão, o samba é meu dom Aprendi muito samba, no samba que eu vivo Do samba eu ganho meu pão É no samba que eu quero morrer De baquetas na mão Pois quem é do samba meu nome não esquece mais não O samba é meu dom É no samba que eu vivo Do samba eu ganho meu pão E é no samba que eu quero morrer De baquetas na mão Pois quem é do samba meu nome não esquece mais não O samba O samba O samba Fabiana Cosa Que lindo, muito obrigado Muito obrigado Obrigado Obrigado.